Olá, tudo bem com você, meu inscrito e minha inscrita que me acompanham aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo muitíssimo bem. Gente, eu estou feliz, muito feliz. E por quê? Porque o Taiguara hoje vai falar do Oboticário e é de um perfume que eu amo e que eu considero como um dos melhores perfumes do Oboticário. E é um perfume, gente, que eu já queria ter. Na minha coleção há algum tempo, esperei uma oportunidade e agora que eu consegui um preço mais em conta, ele está na minha coleção. E eu estou muito feliz, sim, porque ele é um perfumaço. Mas lógico que isso é no meu ponto de vista e no meu gosto. Eu sei que muita gente aí do outro lado não gosta dele, mas aí já é outra coisa, porque é o seu gosto. E aqui no canal eu trago as minhas experiências e deixo vocês aí do outro lado com a total liberdade de experimentarem, testarem, ver como vai ser a reação na sua pele e se você gostar, você compra. Porque eu aqui testei, gostei, me apaixonei e agora ele está dentro da minha coleção. Porém, eu quero pedir encarecidamente que você, do outro lado, não esqueça de deixar o seu joinha e te compartilhar muito esse vídeo. Porque hoje tem cheiro de rica do Oboticário. Perfumão que vale muito a pena e agora ele está na minha coleção. Porém, eu já fiquei sabendo, mas não é certeza. Fiquei sabendo que talvez ele seja descontinuado. Então, se você assistir esse vídeo e gostar do perfume que eu vou trazer aqui no canal, corram com as suas revendedoras ou até mesmo procurem ficar sabendo se realmente, realmente está com certeza absoluta se ele vai sair de linha ou não. Eu vou perguntar até para o meu supervisor se ele já sabe de alguma coisa e se realmente ele for sair de linha, eu falo para vocês em algum outro vídeo aí do Oboticário de Resenha. Tá bom? Então, vamos lá que eu vou falar as notas dessa maravilha. Depois eu vou mostrar para vocês a embalagem que agora faz parte da minha coleção. Então, vamos lá. Na saída tem folhas de violeta, tem bergamota, tem tangerina e tem damasco. No coração tem magnólia, tem narciso, tem rosa branca e tem lírio do vale. E no fundo tem cedro, tem sândalo e tem almíscar. Gente, hoje que a gente está na Berlinda do Oboticário é o maravilhoso, cheiro de rica, riquíssima da dona Botica, que eu amo de paixão e merece meus a... Olha, meus a... Engatou, meu povo. É a praga do povo do outro lado que está querendo que eu fale mal do Boticário. Eu vou trazer aqui o meu maravilhoso, que merece minha salva de palmas, que é o... My Lily. My Lily. Gente, que perfume maravilhoso. Muita gente reclama porque não gosta dessa válvula aqui, que dizem que ela pifa com o tempo. Gente, já usei ele umas quatro vezes depois que chegou o meu frasco e até agora eu não tive problema com ele, tá? Então ele vai ficar um tempinho parado, eu vou usar só, né, quando eu tiver vontade de usar e talvez isso faça com que a válvula não pife com facilidade. Mas esse perfume é a cara da riqueza. Comprei lá no site Loja República, que é um site confiável. Foi, não estava ele numa promoção, gente, por 180 reais. Ele é 200 e lá vai porrada, né? Eu economizei bem em cima dele. Então valeu a pena, comprei, saiu até mais barato do que eu usando a minha compra como revendedor, que não é um desconto muito alto. Então pra mim valeu mais a pena adquirir lá no site Loja República. Então My Lily, que é esse floral branco com nuances amadeirados e verdes na minha pele. É um perfume incrível, delicioso, delicado, mas que tem potência e que é a cara da riqueza e é da linha Lily do Boticário. Que, na minha opinião, é uma das melhores linhas do Boticário. Contando aí com Elise, com linda, que eu amo de paixão. Enfim, vocês sabem, né, que essas linhas são maravilhosas. E ó, esse floral branco delicioso que fixa muito bem na minha pele. Projeta também. Agora está no frasco na minha coleção. E ó, combinando, olha, está agora combinadinho. Peguei despretensioso a blusa, gente. Está combinando, ó. Estou aproveitando para gravar aqui todas as minhas experiências de últimos produtos que eu comprei do Boticário. Por isso que a blusa, vocês vão ver aí essa blusa figurando nas resenhas do Boticário. Tá bom? Então ó, My Lily, perfumão, maravilhoso, cheiro de rica, riquíssima do Boticário na minha coleção. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.